Oh, 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 Rock in Rio Bem-vindos a mais um episódio do Rock in Rio Untold Stories em parceria com a RFM. Este episódio enche-me de orgulho e emoção porque ao meu lado tenho colegas de trabalho, pessoas com quem já conheço há mais de uma década e que têm muitas histórias e boas para contar de bastidores. Começo aqui pela esquerda, a Teresa Laje, mas é uma repórter lendária da RFM, faz parte da equipa de conteúdos da RFM. O David Carronha, da Mega Hit, rádio também parceira do Rock in Rio, um obreiro, um repórter, um cineasta. Obrigado. Um operário. Adorei. Joana Cruz, animadora da RFM e encantadora de estrelas. Ela já entrevistou muitos artistas conhecidos e vai com certeza partilhar histórias engraçadas que talvez, quem sabe, nunca contou antes. E António Mendes, diretor da RFM, o nosso chefão, que esteve, e começa já por ti António, até porque o António tem que sair embora mais cedo, o António esteve na primeira reunião em que Roberto Medina chega a Portugal e fala com parceiros rádio para apoiar o Rock in Rio. Como é que foi essa história? Essa história foi incrível, porque nós soubemos que o Rock in Rio vinha para Lisboa e então montámos um cerco a Roberto Medina. Descobrimos, andámos à procura de saber qual era o hotel onde ele estava, eu acho que se pode dizer, estava no Hotel da Lapa, em Lisboa. Não vou dizer o número do quarto, nós nem sequer fomos perto do número do quarto, montámos o cerco e fomos numa embaixada, uma autêntica embaixada de pessoas da rádio, ter com o Roberto Medina a esse hotel, o Hotel da Lapa. E fomos recebidos junto a um piano, na altura foi mesmo uma extensa embaixada e uma das memórias que guardo é António Sala ao piano, o mítico António Sala, ao piano, foi nessa embaixada a Roberto Medina, claro, fomos todos para impressionar, mostrar os nossos dotes, e Roberto Medina a ouvir António Sala tocar piano, foi uma coisa incrível. Isto foi em 2002, 2003? Isto foi, o Rock in Rio começou em 2004, foi um ano e pouco antes do Rock in Rio ir para o Parque da Bela Vista. E tu guardas na memória algumas palavras em específico do Roberto Medina? Guardo em particular aquela que, a coisa que toda a gente queria saber na altura é, diz-me o cartaz, qual é o cartaz? E o Roberto olhou muito tranquilamente para nós e disse, vocês estão aqui por causa do cartaz, é melhor irem embora. Porque o Rock in Rio é bem mais do que apenas o cartaz. O Rock in Rio, e como depois se vem a ver, o Rock in Rio é todo um projeto muito grande que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, se forem as rádios do Rock in Rio. E foi, felizmente, ficámos como rádios do Rock in Rio. Mas essas palavras foram, fizeram toda a diferença, porque naqueles meses até ao Rock in Rio, das coisas mais difíceis, e eu acredito que a Roberto e outras pessoas ligadas ao Rock in Rio te dizem isto, era muito difícil explicar naquela altura que este evento era bem mais do que apenas um festival de música. Muito bem. A Teresa Laje estava na RFM quando o Rock in Rio veio para Portugal. A Teresa Laje já tinha uma vasta experiência de concertos e eventos. A Teresa Laje é a pessoa mais cética que eu conheço. Qual foi a tua reação quando disseram, o Rock in Rio vem para Portugal? É que era estranho, porque o Rock in Rio era no Rio. No Rio de Janeiro, e nós tínhamos um Rio, mas era diferente. Mas este ano vai ser no Rio. Foi o que eu disse à Roberta logo, finalmente o Rock in Rio este ano é no Rio. É no Rio. E a Teresa Laje foi convencida, porque a Teresa Laje estava cética. Logo, pelo primeiro nome do cartaz. O primeiro nome do cartaz, que foi o Paulo Macartney. A Teresa Laje é oficialmente a maior fã de Beatles do mundo e ficaste lá convencida. Estava completamente. E foi surpresa, porque fizeram uma conferência de imprensa e apareci lá e depois eu desconfiava um bocadinho. E depois disseram que o Paulo Macartney aqui ia abrir e não podia ter aberto de melhor maneira. E foi um dia especial, porque não foi bem o cartaz normal. O Paulo Macartney tocou num dia que era praticamente só eu. E ele não queria muita imagem do Rock in Rio. Ele estava a fazer o concerto da digressão dele de 2004. Tocou nesse dia e fez o show normal. E, portanto, aquilo foi quase uma pré-abertura do Rock in Rio para o Paulo Macartney. Eu estive com ele. E só isso valeu a pena o Paulo Macartney em Portugal. E teve muitas histórias especiais nesse dia. Já lá vamos. Joana Cruz, estou em 2004. Já estavas na RFM? Já, já estava. E a Joana Cruz não tem memória. Se a Teresa Laje é a pessoa mais cética do mundo... Mas eu tenho fotografias da Joana Cruz. Felizmente. A Joana Cruz é a pessoa que não tem memória. A Teresa tem todo um acervo fotográfico. De 2004. Sonoro não tem, nomeadamente numa entrevista. Mas porque não aconteceu uma gravação. Foi o meu primeiro Rock in Rio, nós todos. Foi logo em 2004. Foi logo em 2004. Assisti aos ensaios do Sting. Eu lembro-me de estar a chegar ao recinto. E estávamos, alguns colegas, eu estava a chegar e eu assim, ai, parece tanta voz dele que é engraçada às duas da tarde. Deve ser alguém a fazer dele muito, a fazer o som. Entra no recinto e está o Sting a dar um concerto, que é o soundcheck. E depois a oportunidade de ir pela RFM, fazer uma entrevista ao Sting no Hotel da Lapa, se não me engano, que não ficou gravada, porque esta menina estava a bebar-se. Havia um meet and greet também, não era? Era um meet and greet, levei a ouvintes, levei-lhe, eu acho que lhe levei um, sei lá, um presente, era um livro, ou vinho do Porto, talvez. Dei-lhe os presentes e depois tenho fotos realmente só em cima dele, com o microfone, que eu pus realmente a gravar, porém, não liguei o microfone. Era o microfone do menino, disse que tinha que se ligar. Há uma gravação. Ah, há. Não tem a som, exato, uma gravação de silêncio, é que ainda é melhor. E foi aí que... Uma coisa era não ter posto a gravar, outra coisa é gravou. Gravei, gravei, gravei. Não era nada. E depois estou a chegar e vou toda contente, vamos todos na carrinha, de volta ao recinto, estou a chegar ao Rock in Rio, cheguei lá aos nossos estúdios, não é? E faço play, não estou a perceber, não estou a perceber, eu devo estar aqui na pista errada. E fiquei ali nervosinha e disse, Teresa, não gravei nada. É que é que ele tinha que ligar o microfone mesmo, não era só o gravador. E ainda hoje em dia tens, não é só na altura. E pronto, e assim foi. E ficou uma história para contar. Eu achei, pensei, pronto, a minha carreira acabou aqui. Mas felizmente... Era uma jovem ainda inexperiente e pronto. Ah, está aqui. Está aqui, confirma-se. Temos aqui a fotografia. Eu mandei. Uma fotografia sem som, tal como a entrevista de Joana Cruz e com os títulos. É verdade. Mas nós temos histórias sem som parecidas, por acaso. Caramba, isso foi... Também no Rock in Rio? Eu tenho uma com o Axl Rose, também tive o problema com a mesma aparelhagem. A sério? Fico mais descansada. Mas espera, essa não sabíamos. Não, não fui de propósito a Nova Iorque. Foi bem abafada. No início do... No primeiro Rock in Rio, os Guns N' Roses eram para ter vindo. E cancelaram. E a vez deles vieram aos Foo Fighters. Ok. Depois, para as pessoas acreditarem que os Guns N' Roses vinham ao Rock in Rio, o Rock in Rio convidou os jornalistas portugueses a irem a Nova Iorque falar com os Guns N' Roses para eles prometerem que vinham mesmo, com o Axl Rose. E eu fui lá. Portanto, eu fiz uma viagem, toda ela, para ir falar com o Axl Rose e ele me dizer que vinha a Portugal. Ora, o Axl Rose é uma pessoa um bocadinho temperamental. Por isso é que não veio da primeira vez, não é? E então fomos. Eles iam dar um concerto no Ballroom, ali no centro de Nova Iorque. E eles disseram assim. Então, ele vai falar no princípio, ele vai-vos dar a mensagem no início do espetáculo. Fomos nós todos. Era um mini-disc, era uma coisa super sensível. Tudo preparado para gravar. Ah, não, olha, afinal ele não vai gravar agora. Voltem no intervalo que ele depois grava. Eu disse, está bem, pronto, voltámos todos para trás, voltámos todos para lá. Ele ligava ao mini-disc. Agora é que ele vai falar. Ah, não, ela afinal não vai falar porque tem aqui não sei o quê. Vai falar no fim. Resumido e concluído. Sou para ir à terceira vez, o mini-disc já estava maluco, não é? E eu liguei aquilo e no momento em que ele ia dar a mensagem o mini-disc bloqueou. Olha, eu fiquei tão em pânico que olhei para ele e sentia... Ai, agora! E ele ficou com pena de mim. E disse, olha, tira ao menos uma fotografia para acreditarem que eu estive consigo. Portanto, também tens uma fotografia sem som com o Axl Rose, também está aqui. Pronto, mas depois ele foi super querido e disse-me assim, olha, eu vi que eu estava com a Tom Aflita e já que eu fiquei de propósito. Eu disse, olha, vem depois, nós temos uma after party para fãs e depois temos uma especial aqui no Appent House, em Nova Iorque. Venha lá comigo e eu gravo a mensagem. E eu disse, ah, está bem, obrigada e não sei o quê. E pronto, eu lá fui, fui com, até estava com o Eduardo Madeira e com o Rick, já não sei, o Florencio do Rock in Rio, acho que foi. E fomos a seguir a uma coisa cheia de modelos. Se isso não foi um esquema muito nervoso da tua parte, para isso é essa after party. Desculpa, estava eu, coitadinha André Josa. Com essa after party. Eu estou da André Josa, no meio daqueles modelos todos ali e o Axl Rose super querido. O Axl Rose deu-te alguma coisa para tu tomares? Não, gravou a mensagem. Ai, que querido. Gravou. Gravou, e aí gravou. O David Carronha tem uma história de resiliência. É, desde esse momento, um dos meus heróis. Já lá iremos a essa história, porque o António Mendes tem que sair mais cedo e então eu tenho que canalizar diretamente a conversa para o António. Quer saber, assim, de repente, já que estamos aqui a falar de flops, se te lembras do teu maior flop no Rock in Rio? Ou de alguma coisa que tenha corrido mal? Tenho mesmo que falar disso. Mas vou falar. Eu acho que o meu maior flop do Rock in Rio, no Rock in Rio, foi o nosso primeiro espaço, o nosso primeiro stand no Rock in Rio. Porque imagino aqui, como eu disse há bocado, ninguém estava muito bem a ver o que é que ia ser o Rock in Rio. E nós fizemos um espaço, e na altura tinha essa responsabilidade. Era o diretor de Marquinhos, não é? E montámos um stand e montámos com os recursos que tínhamos. E dentro dos recursos que tínhamos, era o melhor que nós podíamos fazer. Porém, comparado com a forma como todas as outras marcas estavam no Rock in Rio, era um... Modesto. Modesto. Era modesto. Vamos dizer assim, era modesto. Era o modesto de primeiro andar. Era o primeiro andar. Depois passou... Era modesto, mas sem primeiro andar. Era o modesto de rosto de chão. Depois tínhamos primeiro andar. E portanto, esse foi, talvez, não posso dizer que foi um flop, mas foi uma experiência, foi assim, uma memória desagradável. Gostava que tivesse sido uma coisa altamente impactante e não foi. Mas foi uma coisa modesta, pequenininha. Foi uma aprendizagem. Foi uma aprendizagem. Depois, no segundo Rock in Rio, em 2006, nós já tivemos com... Primeiro andar. Primeiro andar. Tivemos com dois andares. Com dois andares, com grandes festas. E depois, a partir daí, a nossa presença foi sempre a subir. Foi sempre a melhorar. Antes de te libertar, porque o António é uma pessoa muito atarefada, tem muitas responsabilidades em cima dos ombros, qual foi o concerto que mais te impactou no Rock in Rio? Nestes anos todos, Rock in Rio, porque tu estiveste em todas as edições. E qual é o concerto que estás mais ansioso para ver este ano? A passagem que mais me impressionou no Rock in Rio, não sou capaz de dizer se foi Linkin Park, se foi Muse. Porque qualquer um dos dois, passaram pelo Rock in Rio mais do que uma vez, foram concertos que me deixaram completamente arrepiado. Portanto, vamos alinhar por aí, Linkin Park ou Muse. Para este ano, uma coisa talvez mais soft. Estou curioso para ouvir... Curiosamente, nunca vi Ed Sheeran ao vivo. E, portanto, quero muito ver Ed Sheeran. Ou então, Dodja Cat, por todo aquele cenário que Dodja Cat normalmente, toda aquela coisa que ela põe dela em cima do palco, acho que vai ser um espetáculo brutal de Dodja Cat no Rock in Rio. Foram as recomendações de António Mendes, sigam-no para mais dicas. António, um abraço, obrigado por este bocadinho e palmas, palmas para o António. Obrigado. E podem continuar a acompanhar o António aqui noutros episódios do Rock in Rio Untold Stories em parceria com o RFM, porque ele tem muitas histórias para contar. Agora, deixei aqui o David pendurado. David, mas a tua história é incrível. Estás à vontade. A tua história é incrível, porque é um dos momentos marcantes na história do Rock in Rio. Não foi em Portugal, foi no Rock in Rio do Rio de Janeiro. Concerto dos Coldplay, eu não vou falar muito, vou deixar o David contar. A primeira pergunta é, quantas horas estiveste em pé a marcar o lugar? Então, eu acho que fiz uma maratona, foi a maior maratona da minha vida. Portanto, eu tive cerca de 8 horas e meia, que eu disse, este dia eu vou, mas quero ver os Coldplay, mas quero ver mesmo, não é nos ecrãs, eu tenho que ver mesmo. Então nós falamos, e tu foste comigo, aguentaste para aí 2 horas e meia. 2 horas e meia? Espera aí, não foram duas? Não, não, aguentaste, 2 horas e meia. Ainda aguentei 6 horas. Estiveste lá a campeão. Eu saí antes do concerto, tive lá 6 horas. Há que dizer que não foram 8 horas e meias super tranquilas. Foram 8 horas e meia, com chuva a correr torrencial, onde nós olhávamos para o lado e eram só pessoas com capas, muitas não havia chapéu de chuva, eram aquelas capas, muitas nem se já se via a cara, porque estavam todas tapadas com aquilo, mas nós aguentámos ali, estoicamente, os sapatos altamente encharcados, aliás, como essa foto que está aí no livro, que é icónica no Rock in Rio, todos encharcados, muitas vezes já com lama, em algumas partes, mas todos felizes e contentes, à espera que as luzes começassem a acender. Das pulseirinhas. Das pulseirinhas. Que concertos é que viste nessa tarde? Então o que é que eu vi? Então se ele estiver lá, não viu nenhum. Não viu, não, porque repara, havia concertos no Palco Mundo. Javan. Vimos de Javan. E depois era, imagina. Vimos Camila Cabelho. Tocava o de Javan, esperávamos uma hora, um concerto no outro palco. E não ia a casa ainda, não? Não, nada. Nada. Ninguém tinha problemas. Ninguém comia, ninguém bebia nada. Eu nem senti vontade. Estava ali, era a minha missão naquele dia. Também com chuva? Não, era a minha missão naquele dia. Vimos também o quê? Bastilho. Bastilho, exatamente. Grande concerto. Grande concerto. Grande concerto. Até que chegou esse momento estoico. Foi aí que eu saí. Porque eu estava com uma hipótese. Ele pôde lá uma data de tempo para depois sair e eu pensei, não, não vai. Passei antes, porque eu tinha os pés todos encharcados, eu estava a passar mal. Eu ia morrer ali com uma hipotermia. E disse, David, eu peço imensa desculpa. Vai, Guerreiro, nós estávamos a trabalhar juntos. Vai, Guerreiro, fica aí que eu já não consigo e fui para o hotel porque eu ia morrer ali. Mas, para já, o concerto foi um dos concertos da minha vida. E eu estou farto de dizer isto a toda a gente. E acho que isto é comum a muita gente. Aquele concerto foi muito especial. Para já, pelas oito horas e meia, tinha que ser. Claro. Porque saíssemos dali e perdíamos um lugar. Mas, para além disso, aquilo tornou-se ali uma comunidade, eu acho que isso é o encanto destes festivais, uma comunidade ali à minha volta, que eu ainda hoje tenho amigos desse concerto. A Mila e o Guilherme são brasileiros e todos os dias, todos os dias não, mas semanalmente nós falamos e cada vez que ela vai a um concerto que é parecido, ela me dá-me fotos e eu faço o mesmo. Portanto, eu para além de um concerto ganho amigos no Brasil. E tens casa lá, se quiser. E já tenho casa lá. A Joana só pensa logo na casa. Claro, a Joana está lá. Aliás, ela é médica e ela é piloto. Portanto, quando chegar cá é fantástico. Portanto, eu trouxe muitas coisas a esse festival e quando aquilo acabou, foi uma debanada total, mas com aquele sentimento de ver cumprido, completamente encharcado. Eu tenho fotos de minhas a entrar no quarto e a pensar que desgraçado, ainda bem que ninguém me está a ver. E ainda bem que eu me fui embora, senão hoje estavas aqui a contar, já estava toda a gente a chorar, que foi o dia em que o meu colega Rodrigo morreu. E estávamos aqui a viver essa história, portanto, ainda bem que eu abandonei. Eu tenho vídeos teus, olho para ti e tu estás assim. Não, eu já estava a morrer. Eu já estava a morrer. Nós estávamos em trabalho, nós não podíamos desmoronar. Tereza, qual foi a maior seca que tu apanhaste no Rock in Rio à espera de um artista? Aí. As secas às vezes eram todos nos bastidores e não sei o quê. Exato, acho que era um artista para entrevistar, para trabalhar. Mas sabes como eu gosto, acabo de não dar valor a isso, não fiquei assim com memória nenhuma traumatizante, sinceramente. E as seca? Ficou a beber cafés lá atrás, a fazer brindes. Aproveito para conversar com outras pessoas, descubro outros artistas que estão lá. Olha, tive uma coisa que foi, quando vieram cá os Hollywood Vampires, que eles estavam aí a promover uma coisa para os ouvidos, os aparelhos auditivos. A sério? Juro. E então, a maneira de falar com eles foi ir ao hotel, onde eles iam fazer uma conferência de imprensa por causa dos aparelhos auditivos. Então estive a falar com eles todos lá, com o Alice Cooper, principalmente com o Alice Cooper, o Johnny Depp não estava lá, estava lá também, o Joe Perry, e tivemos ali à conversa e foi a maneira melhor de conversar. E compraste os aparelhos auditivos? Não, claro. Achas? Não, mas foi a maneira de estar a conversar com eles e não sei o quê, e com muito mais calma do que às vezes a pessoa consegue nos bastidores do Rock in Rio. Depois, por acaso, tive uma história a seguir, que depois já nos bastidores do Rock in Rio foi com a nossa colega Bárbara, fomos filmar a entrevista com os Hollywood Vampires, que é assim um projeto que eu acho espetacular. E megaloman, é só estrelas? Não, e que são aquelas estrelas bêbadas do rock todas e loucas, e que tinha uma história engraçada, que era o Hollywood Vampires, era um sítio em Los Angeles, era uma espécie de um clube de estrelas, do qual fazia parte o Kit Moon, o Rainbow Star, o Alice Cooper, aqueles todos nos anos 70. E o Johnny Depp entrou mais tarde e passou a fazer parte desse clube. Portanto, eram aqueles loucos que se atiravam para as piscinas, os clubes de automóveis, e tiravam televisões das janelas, é assim, de pessoas. Mas depois combinámos fazer a entrevista, antes deles entrarem em palco, dos bastidores do Rock in Rio, e o Johnny Depp não queria, não queria dar entrevista e não sei o que mais. E eu comecei a ver a Sica fazer a entrevista, aos outros que faltavam, e de repente aparece o Johnny Depp. Eu pensei, ele que se livre de ser embora quando for agora a nossa. E não foi. E foi super querido, olha, contou um monte de histórias, porque ele estava maravilhado por estar no meio daquelas megastars do Rock. E gravaste a entrevista? Gravei, filmámos tudo, aí consegui. Muito bem. Mas foi uma história a gente. Não, estávamos lá, olha, estava a trabalhar, e esta pessoa umas vezes tem lá uns bons, outros tem uns maus. E tu, Juana, momentos traumáticos do Rock in Rio? Mais ainda depois da entrevista do Sting? Sim, felizmente não houve nenhum momento traumático. Foi tudo tranquilo, e eu tenho muitos, eu se calhar tenho mais momentos de lazer do quem trabalho no Rock in Rio, na verdade, porque somos muitos e tem que dar para todos, não é? De resto, no Rock in Rio, como na vida, Juana Cruz tem mais momentos de lazer. E portanto, não houve assim, não houve momentos traumáticos, lembro-me, sim, traumatizei só, quando olhei e vi, e eu Malumadar, no Rock in Rio, não tem nada a ver com cantores, foi não? Mas ela vinha acompanhar o esposo, portanto eu assim, Malumadar. Malumadar, que eu sempre achei uma atriz linda de morrer, e cheguei ao pé dela e disse, podemos tirar uma foto? E ela, querida, linda, maravilhosa, portanto aí, eu lembro-me de ter ficado assim, tipo, oh, tão bom. A Maria Rita também, assim, ai, estou a tocar aqui, numa pessoa que é filha de um, enfim, de uma lenda. E não há, felizmente assim, só, também tive um, pronto, agora, agora vou-me lembrando, outro momento traumático, ia sendo expulsa pela polícia em cordão policial, também foi trauma para mim. Porquê? Ficou, porque a pessoa ficou até tarde na tenda eletrónica e queríamos continuar. Isto porquê é que tem que acabar às quatro da manhã? Não é justo. E então, lá estava eu com os amigos, às tantas a polícia começa a formar um cordão e a subir, clina acima e nós, não, mais um bocadinho e nós, se calhar é melhor irmos andando. Eu estava lá, não estava? Acho que sim. Acho que sim. Depois ainda fomos sair a seguir. Foi na noite de Azar e Enterd, que era um projeto de música eletrónica que eu adorava. Já não me lembro. Porque o rock no Rio tem essa coisa que todos os palcos têm artistas incríveis e não só. Eu acho que nessa noite eu estava mais entusiasmado para ver Azar e Enterd porque nunca imaginei que... Isso eu já não sei. Pudessem vir cá. Sei que era tarde e eu não me queria ir embora e a polícia aparece e começam a fazer todos juntos e pronto, se calhar não vamos agora aqui arranjar problemas e pronto. Mas isso é difícil dos palcos porque realmente o ambiente é incrível em qualquer dos palcos. Uma das coisas que eu acho mais gira é que eu acho que começou mais ou menos com o Rock in Rio e até com o José Ricardo, com outros projetos cá. O Palco Santos. Foi o Palco Santos e aquela mistura de músicos portugueses que não aconteciam e que começou a acontecer por causa do Rock in Rio e tu ias para os bastidores do Palco Santos e era giríssimo ver as pessoas todas a conviver, pessoas que até se conheciam mas que se calhar cá fora não era muito, ia fazer participações, sei lá, tinhas o João Gil, o Luís Represas e o Jorge Palma, tinhas o Tínco Amariza, tinhas o Tiago Tincur com músicos brasileiros também. Que agora é o Palco Gabo. Pois, mas isto começou no qualquer um tempo. O ambiente aí era o melhor, porque era muito mais descontraído, há muito mais restrições, não é? Porque nós não podemos passar agora, porque vem um artista tal, então tem que recolher tudo. A não ser que lá tenhas o João Pedro Pais, a atuar, que ele aí é o maior stalker de estrelas e que te dá as informações, está aqui o Bruce Springsteen ao pé de mim, olha a Tereza, está aqui, vou tirar uma fotografia com ele. Então chega-se ao pé do Stevie Wonder e diz, Steve Man, wonderful, you are good. Pá, é incrível. Pertacular, espectacular. Tem a melhor história. E quer saber as histórias traumáticas do... Não é uma história traumática, mas é uma história memorável. Ok. E tem a ver com Amy Winehouse. Ok. Esse concerto foi mítico para muita gente e nesse dia, em 2008, estávamos todos muito ansiosos para que ela entrasse em palco e estávamos a preparar aquela entrada há meses. Acho que foi provavelmente um dos concertos mais preparados de sempre. Aliás, quem estava em emissão nessa altura era o Daniel Fontoura, o vosso colega. Que estava na Mega Hits na altura. com a Tereza Alves, a locutora da Mega Hits, também na altura. Que agora está na LinkedIn. Exatamente. Na Áustria. Na Áustria. E nós estávamos muito ansiosos, aliás, estava a equipa toda dentro do estúdio, que é muito reduzido, como vocês sabem, como nós costumamos dizer, é um T0, estávamos muito ansiosos para ver aquele lançamento. E a hora marcada, eu já não me recordo bem, não sei se era nove, se era nove e meia. Era de dia, acho. Era tarde, foi fim de tarde. Já não me recordo muito bem qual era a hora, mas sei que estávamos todos fechados. E dizem, é agora. E as luzes do palco começam a acender e a apagar, luzes verdes, vermelhas, todas as cores. E o Daniel e a Tereza começam a dizer tudo aquilo que tinham para dizer. Mas tinham um rol bastante... Daniel voltou à infância, voltou à infância. Contaram a infância, contaram a vida toda, leram os livros todos que podiam ler sobre Amy Winehouse, sobre o percurso dela, a vida dela. Eles tinham factos para tudo. E dizem, é agora. Não era. Não era. Estavam a enchechar isso por constante neve. Não era. Até que há tantas, eles já no alto, começamos todos a entrar, cada um a dizer coisas sobre Amy Winehouse. Até que há uma altura que nós começamos a olhar, e ela nunca mais entrava. E há uma altura que nós já estamos tão naquilo, no que é que estamos a fazer ou a dizer, que começamos a reparar que, o que é que nós já dizemos? Agora as luzes do palco estão a virar para vermelho. As luzes do palco agora estão azuis. Até que a Ana Rosa, a nossa coordenadora musical, num rasgo lucidez, entra a emissão e diz assim, meus amigos, para quem ainda não percebeu, neste momento estão a assistir aquilo que em rádio nós chamamos enchimento do chouriço, porque Amy Winehouse ainda não entrou. Portanto, nós vamos continuar até ela entrar. Graças a Deus, ela entrou depois, passado dois minutos. Quando eram as luzes? Era verde, era luz, vermelho. Não, quando ela entrou, não me lembro, mas era uma destas, na altura. E então, sei que aquilo foi um grande sufoco durante cerca de 45 minutos que nós tivemos a aguentar a emissão, acho que foi a primeira vez que toda a gente da Mega falou ao microfone durante 45 minutos. Para ajudar. Para ajudar. Eu acho que isso também terá acontecido com os Guns N'Roses, tenho ideia, do Axl ter demorado imenso tempo. Sim, 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 porque eles já não tinham vindo outra vez. E depois também havia essa expectativa. E havia uma tenda em cima do palco, lembram-se da tenda do Axl Rose em cima do palco? Acho que era em baixo. Isso já não lembro. Eu tinha ideia de que ele saia do palco e voltava a subir. Ele ia para dentro da tenda e voltava. Sabe-se lá? Era em baixo. Era em baixo. Ele ia lá apanhar ar. Oxigênio. Era oxigênio. Exatamente. Em certos países chama-se outra coisa. Era para ganhar ar. Era oxigênio. Era, entra. Era assim. Verdade. Aqui. Temos aqui o David Carronha ao lado do Charlie Puth. Ah. Um simpático. Um simpático. Mas sabes que eu agora, há muito pouco tempo, ele foi um querido e nós estivemos a falar, eu acho que até fiz essa entrevista com o Rui Maria Pego, na altura, ele foi muito simpático, mas mais do que o Charlie Puth, ainda há pouco tempo eu disse, apá, adorava, um artista que eu gostava de conhecer, era o Ed Sheeran, até que eu me lembrei que eu já tive a conversa com o Ed Sheeran em 2008, no Rock in Rio, quando fui fazer uma entrevista, que ele não era o artista, que era hoje, aliás o concerto dele, eu lembro de dizer, pá, o concerto tem, ele sozinho enche o palco, vai ser incrível. E nessa altura fui lá fazer a reportagem, mas só me lembrei disto, e eu tive a conversa com ele, e ele, uma pessoa super simples, aliás, eu acho que ele mantém muito isso. Estiveste no camarim também. Estive no camarim com ele, e ele na altura, pronto, não tinha a hype, e o hype todo. Ele só tinha lançado um disco. Exatamente, aliás o concerto dele era só ele mesmo, e foi uma pessoa incrível, e o Charlie Puth também é um grande, grande bacana. Joana Cruz, tenta puxar pela memória e não diga Sting. Qual foi o concerto que mais te impactou no Rock in Rio? Eu também vou para Uns Muse, Expensive Soul, também gostei muito, Soul Business, naturalmente, Rodrigo Gomes, que é vocalista, atuou no Palco de Santos. Estava a tentar não escavar esse buraco. Atuaste no Palco de Santos. E foi com uma parceria com uma inglesa, não era? Sim, com uma cantora, Zoe Jones. E já agora puxaste isso, eu vou dizer, porque há pouco falavam do ambiente no Palco de Santos, e eu já... Porque tu estavas lá e eu entrevistei-te. Certo. Pronto, eu para além de trabalhar na RFM, muitos anos tive essa faceta de ter bandas, e tive a sorte, não por trabalhar na RFM, que era acreditar que por mérito próprio, tive a oportunidade de tocar no Palco de Santos, e uma coisa que eu senti, porque eu na altura estava nos bastidores da RFM, era recém-chegada à RFM, a minha banda não era conhecida, tínhamos ganho um concurso TMN Garage Sessions, e então talvez daí tivessem aberto umas portas, etc. Não havia sempre um grupo a iniciar o Palco de Santos, etc. Mas isto para dizer que, mesmo eu, um perfeito desconhecido enquanto músico e enquanto... Pronto. Fui tratado no Rock in Rio, e já disse isto várias vezes, como um artista gigante. Tinhas camarim e tudo? Tinha camarim. Incrível. Éramos convidados, a sério, éramos convidados para ir às conferências de imprensa, falar sobre o concerto e sobre o Rock in Rio. Tinha ao meu lado o Boss Aissi, que na altura estava a explodir, tinha o João Pedro Pais mais do que estabelecido, e nós éramos tratados de igual para igual, como todos os artistas. E nos bastidores do Palco de Santos, até me estou arrepiado de falar nisso. Era o Zé Ricardo, claro. Era o Zé Ricardo, que comava conto do Palco de Santos, que nos tratava muito bem. Era muito giro a mídia. E isso, devo dizer, em relação ao Rock in Rio, que trata todos os artistas por igual e é mágico. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para o Alcântino. Bravo, bravo. E não te vamos pedir para cantar. Não, não, não. Não me preocupe. Ele já desceu essa carreira. E já desceu essa carreira, mas pronto, não estávamos a falar disso. E já agora falo do concerto, o mais recente, que foi José Cid. Pois é, e vocês entrevistaram o José Cid no último Rock in Rio. Exatamente, no último Rock in Rio, José Cid, dentro de uma banheira de uma marca de Cidra, assistia José Cid, do princípio ao fim. Que também teve que ser escoltado pela polícia para sair do palco, porque ele também não acabava a concerto. Ele não se calava, mas aí era ele já que não se calava. E recordo também, com saudade, a noite em que saí do Rock in Rio às oito da manhã, mas isso já foi uma festa. A culpa foi da Roberta Medina. Que depois daquilo tudo fechar, eu pensei, ah, afinal isto ainda abre para algumas pessoas. Foi no penúltimo Rock in Rio. A Roberta convidou o pessoal da Revenge of the Nineties a pôr ali uma musiquinha na zona VIP. E então saímos de lá, eu e Daniel Fontoura, ficámos lá até às, perto das oito da manhã. Felizmente eu tinha os meus óculos escuros, como sempre, e portanto eu saí perfeitamente. Parecia a malha. Parecia a malha. Parecia a malha. Eu lembro-me de estar na tenda e olhar para cima assim, está a ficar de dia. Que era só isto? É pá, está cedo. Pronto, sim. E foi até a dar. A Teresa Laje, como eu já disse no início, é uma repórter lendária da RFM. Teve muitas vezes, e tem ainda acesso aos bastidores do palco-mundo, qual terá sido a coisa mais absurda que viste lá atrás? Absurda. Absurda. Eu lembro-me, por exemplo, os Rolling Stones, acho que pediram uma pista de tartã. Não, isso foi em Coindra. Não, eu por acaso visitei-os. Não, mas aqui no Rock in Rio também. Não, tinham cada uma sala decorada de uma maneira diferente, com suas outras cores que gostavam. Eu acho que havia quem tivesse barbecue, não me lembro se era o Bruce Springsteen ou se era os Rolling Stones, assim, esse tipo de coisas. Mas mesmo assim, eu acho que não eram coisas muito estranhas. E ultimamente têm sido cada vez mais normais. Mas os Rolling Stones, sim, realmente, nós visitámos uns camarins antes de eles chegarem e cada um tinha um camarim decorado à sua maneira, com cores... Eu lembro-me que o Mick Jagger era tudo branco, os outros já não, eram assim mais normais. Depois tinham umas caneiras de repouso, assim, umas coisas engraçadas. Mas não havia, assim, coisas muito estranhas. Muitos tapafurnos. Mesmo assim. Os Queen, a gente não podia passar por eles, porque não nos podíamos cruzar e não sei o quê. Foi um bocado complicado também. O que é estranho, porque eu já uma vez tinha estado com o Brian May e ele era uma pessoa normal. Mas ali devia ser aquela postura também. E ser o Adam Lambert que... Só pode. Que era estrela. Não. No Rock in Rio do Brasil, eu não sei se o David se lembra. Nós estivemos lá em trabalho os dois, não é? Daí aquela história dos Coldplay. Eu fiz-te passar uma pequena vergonha à entrada do Palco Mundo. O que é que aconteceu no Palco Mundo? Então, o que é que aconteceu no Palco Mundo? Ai, 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 ao Rodrigo. Não foi nada de especial, mas mexe porque nós, pronto, o pessoal do Rock in Rio trata-nos muito bem e nós, sendo portugueses lá deslocados no Rock in Rio, pronto. Espera aí, não sei se... Vai, conta. Então conta tu, vamos a ser mesmo. Será aquela vez que a gente queria ir para a frente do palco? Sim, 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 sim. Então o que é que... Offspring, certo? É assim. Eras Offspring? Ou era Green Day. Green Day. Green Day. Green Day. Pronto. Então estou certo, é isso mesmo. Está certo, está certo. Então, pronto. Nós estávamos nas traseiras do Palco Mundo. A equipa do Rock in Rio tinha gentilmente convidado para estarmos lá um bocadinho a relaxar. E vais contar isto assim? Eu acho que sim, isto é um montón de stories. Vai, conta, conta, conta. E nós estávamos numa zona super inacessível. Que a pessoa que tomava conta da zona, que eu por acaso não me lembro do nome da pessoa e ainda bem se não ia dizer, não queria que nós lá estivéssemos. Não queria. Não queria, porque não era para nós lá estarmos e estava tudo bem, não é? Só que nós fomos estugas. Claro. E então, lá estávamos. Lá estávamos. E às tantas. Para terem ideia da parte que aquilo era tão exclusivo, que foi o sítio onde o Post Malone esteve sentado a ver um jogo de futebol. Portanto, aquilo era... Pronto. E às tantas começaram a reunir o grupo dos ultra-vips para ir para a frente do palco ver os green days. E quem é que estava nos ultra-vips? E quem é que se foi sorrateiramente incluído? Eu assim, não vamos. Não vamos, Rodrigo. Eu disse, ó David, nós estamos aqui, meu. O que é que nos pode acontecer? Vamos. Não, não. E ele, pá, não. Vamos embora. E eu, ó David, vá lá. Vamos só. Vamos. E fomos a filhinha indiana. David, anda, anda, anda. Chegámos, bem que entramos na boca do palco, imagina, nós estaríamos aqui e os green day aqui, ok? Mas eu acreditei. Claro. Eu acreditei mesmo. O grupo todo entra e os últimos dois éramos nós e a pessoa olha e diz, vocês não pertencem aqui. Ei, que bom. Podem sair. Ei. Pai, imagina, imagina. Tentaram. Mas entraram. Entraram dez pessoas, eram só mais duas, mas a rapariga, que também era portuguesa. Ah, bem. Ela, acho que ela não ficou contente. Não ficou nada contente. Não ficou nada contente. Se ela fosse brasileira, se calhar não percebia, mas como ela era portuguesa e sabia que nós os dois não pertenciamos àquilo. Ou seja, então foi um pouco triste, tivemos que ir assim por ao lado ver os off-screen. Mas foi bem, foi uma experiência adrenalina. Foi. Gostei. Foi espetacular. Foi espetacular. Mas passámos um bocadinho de vergonha e David pensou. Um bocadinho. Furo casamento. Foi uma história no Brasil. Foi em 2011, quando o Rock in Rio voltou para o Brasil. Eu tinha estado cá desde o princípio com o Roberto, logo no início, e conhecia bem o Roberto, a Mariana, aquelas pessoas todas do Rock in Rio e falávamos imenso nos primeiros Rock in Rio e depois, quando o Rock in Rio voltou para o Brasil, que foi assim uma coisa tcham-tcham, e eu estava lá a fazer a reportagem da abertura nas portas, como costumo fazer cá em Portugal. Estava na abertura, que era um monte de gente, reportas de todo mundo, não sei o quê, e veio o Roberto e tal, para fazer a abertura daquilo, e depois eu estava assim lá num canto ao pé dos outros jornalistas todos, os jornalistas brasileiros todos volta dele, e de repente o Roberto olha para mim, oi Tereza! Estrela máxima no Brasil! E eu, que não sou ninguém, eles todos dizem que é esta andrejosa aqui! Olharam assim para mim, foi o melhor momento, foi o momento espetacular, eu fui assim, bem, valeu, valeu, completamente, foi uma coisa espetacular, ele super querido, a cumprimentar-me e vê-se, e a Mariana também, e pronto, e os outros todos, quem é esta? Quem é? É tu, é tu. Foi engraçado. Joana, tu és uma ávida frequentadora da tenda VIP? Verdade. Não só em trabalho, mas também porque o buffet é de facto extraordinário? Espetacular. Tens assim alguma peripécia na tenda VIP que te lembras? Não tenho na tenda VIP, mas tenho no espaço da RFM, e também meto comida, então uma pessoa vai à tenda VIP, tudo espetacular e tal, e depois, talvez tenha desmarcado uma Santos ou outra, porque no nosso espaço normalmente temos bebidas, café e gelados. Ai, trouxeste comida da tenda VIP para o nosso tanto? Eventualmente, posso ter trazido uma sábia com você. É que isto parece que não é nada, mas isto é grave. Como é que ela sábia tenda VIP com comida? Oh, segue-me para mais dicas. Eu sei. É que a Roberta Medina está a ver estes episódios, já não é no... Não, a Roberta, isto também às vezes pode acontecer ou não, acho que eu fiz. Com a Joana, tudo é possível. Eventualmente trouxe umas sandezinhas e tinha uns amigos cá fora, não é, que estavam com fome, e então dei a Santos a um amigo, e às tantas dou com um colega nosso, do lado do grupo, a vir ter comigo a dizer, ouve lá, aquele teu amigo está ali, está a largar coisas do bolso, e eu, o que é que se está a passar? Quando olhei, era este meu amigo que já tinha bebido um bocadinho mais que à conta, e como não lhe estava a apetecer ter a Santos no bolso, que ele acabou por não comer, começou a largar bocados de pão pelo nosso tanto na rádio. Então parecia... Tipo, o Lai Maria para ir para a casinha, não? Quando sou a Lenn Gretel, exatamente, a querer voltar para a casinha, a deixar os coisinhos, e eu assim, o que é que estás a fazer? O que estás a largar? E eu, estou aqui, pá, não... Ele não estava bem a ver o norte, e começou-me a largar bocadinhos de pão. E ela que não gosta de coisas sujas. Eu não gosto de coisas sujas, muito menos, o desperdício muito menos, estar a sujar o chão na nossa casa, e eu tipo assim, andoro já daqui para fora. Acabaste com essa amizade, portanto. Não, não, foi divertido, no fundo foi divertido. Mas gosto muito da zona VIP, sim, e normalmente quando lá vou não é para ver concertos da melhor área. Mas, novidade, este ano a zona VIP, à semelhança do Rock in Rio Brasil, vai estar mais perto do palco. Perfeito, porque... Porque, de facto, esta é muito longe. Esta é longe. E depois, aquilo como é grande, uma pessoa dispersa-se na conversa e então acaba-se... Eu vou lá só para conversar com o Nuno Brancante, para me contar as histórias todas sujas, fórridas daquilo tudo, que avança tudo. E vocês já viram o novo recinto? Já foram lá? Fui no início, logo. Ainda não. Ainda não estava nada montando. E como é que acham que vai ser? Eu acho que vai ser lindo, porque a Roberta explicou que aquilo tem o declive importante da Bela Vista. Eu acho que vai ser, ali com a ponta atrás, vai ser o verdadeiro Rock in Rio. E tem um cenário maravilhoso. Sim. E muito grande. E a Roberta diz isso, que vai ser muito poderoso o facto de termos ali o Rio. Não sei como é que vão estar as luas nos fins de semana do Rock in Rio, mas se tivermos calharmos de ter, temos o pôr do sol, se houver uma luazinha boa, então iluminar também assim vai ser mágico, de certeza. Não, eu acho que sim, vai ser muito bonito. E está abençoado? Pois. Abençoado. Logo à partida. É o terreno mais abençoado do Lisboa. Eu já lá estive numa reportagem um pouco diferente. E há-se alguma história que vocês queiram contar que por algum motivo ainda não tenha surgido nesta conversa? Eu posso contar uma que pensei quando me convidaram para vir cá. E tinhas aí a história guardada. Tinha, tinha. Ok, posso contar esta história. Tenho de reserva. Que foi, provavelmente, a única entrevista fictícia que eu tive de fazer. Foi muito estranho. Isto foi em 2008. Tóquio Hotel. A febre. E eles iam tocar no dia a seguir. E eu já estava a sair do recinto no dia anterior, já há altas horas, e estava sozinho com o microfone da Meg. Vinha com o microfone. Tranquilo. E, de repente, encostado a um muro, vejo um cartão, um cartão assim grande, e vejo assim um braço. Eu disse assim, ai, Jesus, o que é isto? E vou, não é? Porque eu também não... Eu, é mesmo, há coragem. Eu disse assim, eu levanto aquilo e está assim, uma miúda. Eu disse assim, então o que estás aqui a fazer? Estou aqui pelo Estóquio Hotel. Eu disse assim, então, mas vais passar aqui a noite sozinha, os teus pais? A mãe está aqui. De repente, a mãe estava ao lado. Eu disse assim, então, mas vocês vão passar aqui as duas sozinhas? Não, não, está aqui o meu marido. E estava o marido ao lado. Eu disse assim... Pronto, então estão todos aqui. Não, nós também estamos aqui com a nossa filha, ficamos aqui. Era o hotel, portanto. Era o hotel. Ficaram ali porque queriam mesmo ver o Estóquio Hotel. De repente, a filha percebe que eu sou da Mega Eats e não me largou o microfone e queria que eu lhe fizesse uma entrevista. E então estiquei o microfone e ela começa a falar sem parar para o microfone, a dizer coisas que amava, o Estóquio Hotel, e não largava. Estava assim, com a minha mão, e eu, às tendas, a querer ir para casa, com o shuttle para ir para a Renascença, à espera, até que às vezes eu tenho que dizer assim, Oi, estou a ouvir, estou a ouvir, ai, vou cortar a emissão, desculpa, e sai a correr. Mas tu não estavas mesmo a gravar ou estavas a fingir? Não, não, eu estava com tudo ligado. Ah, isso que eu estava achando. Estava a realizar um sonho naquela altura. E pronto, isto foi das coisas, espero que eles tenham visto o Estóquio Hotel, a família inteira, portanto, lá está, o Rock in Teo é um festival familiar, mais familiar que isto é impossível, e devem ter passado uma noite animada, com certeza. Oh pá, isso é incrível. O microfone estava ligado, estava só... Eu estava a ouvir o trono, pronto, tinha acabado de trabalhar, estava só com aquilo na mão. Mas é isso, sabes que eu acho que o Rock in Rio veio recuperar um bocadinho em Portugal, o que foi a Expo 98, por isso é que não era só um festival, era mais, era o ambiente todo. É um evento. É um evento, e para mim, valeu, só porque a história que eu tenho é, tipo, logo no início, portanto, o concerto poupou uma carne, e eu consegui ir aos bastidores, a falar com ele... Churaste? Ou tu não tens sentimentos? Não, 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 estive a falar com ele, tipo, a dizer piadas, e ele respondia-me. Tu conheces tão bem a pessoa, já sabes o que é que ela vai responder. É assim, isto não é segredo para ninguém, tu tens livros editados, tu és uma pessoa devota a nosso senhor Paulo Macartney. Não, mas ele nunca tinha vindo a Portugal. Exato! E tu estás com ele e não manifestas uma lágrimazinha? Não, não manifestas, porque o Paulo Macartney também não é pessoa de chorar. Tu conheces mais vida de Paulo Macartney do que o próprio, eu já te disse isso, não é? Sim, eu estava a falar do relógio dele, que era a capa de um disco, e não sei o quê, que estávamos a falar disso. E depois eles precisavam de um tradutor, eu perguntei, mas é para o Paulo Macartney? Ele, não, é para o baterista. Portanto, eu estive a ensinar português ao baterista do Paulo Macartney, ao Abe Laboriel Júnior, e ensinei tão bem que ele até traduziu o nome, que ele disse, e agora, Paulo! E disse isso no ar. E o Paulo Macartney contou uma coisa que eu já tinha publicado no livro, onde é que, no ancor do concerto dele, ele revelou que era em Portugal que ele tinha escrito a letra do Yes Today. Com scrambled eggs. Com scrambled eggs até vir cá e depois veio a Portugal e na viagem de Lisboa para o Algarve, de carro, escreveu a letra, chegou ao Algarve e já tinha a canção perfeita. Em 1965, quando ele passava a Feiras no Algarve. E ele foi cá em Portugal, no ancor do concerto no Rock in Rio, que ele revelou essa história. Portanto, isso foi assim um momento... E já estava publicada no teu livro. Já, porque eu sabia, não é? Não tinha falado com o músico dos Shadows em casa de quem ele tinha estado, e que em Albufeira, ao pé do Cliff Frischer, e sabia essa história. Mas pronto, mas ele não tinha publicado, não tinha dito ao vivo, ele tinha se calhar falado nisso numa entrevista qualquer. Também, de qualquer coisinha. E nós tínhamos feito a investigação, mas ele cá é que contou ao público. Agora, esta canção que eu vou cantar foi feita aqui em Portugal. E foi mítico. Magnífico. Estamos quase a encerrar este episódio do Rock in Rio and Told Stories em parceria com a RFM. Uma última pergunta, antes de um pedido especial. Este ano, qual é o concerto que vocês estão mais entusiasmados para ver? Ed Sheeran, pode ser. Eu acho que vai ser. Ed Sheeran gostava de... Porque eu não me lembro dessa altura. Eu adorei o concerto. Muito atenta. E o que agora vai ser incrível. Portanto, isso é um concerto que eu... Eu também. Porque, olha, eu entrevistei o Ed Sheeran porque o meu sobrinho era fan do Ed Sheeran, quando ele veio cá da primeira vez. Porque ele era muito pouco conhecido. E ele tocou no palco, ele tocou, tipo, abriu, se não me engano... O meu sobrinho, que é o João Só. Não, não, não é esse. Não é esse, é outro. É outro. É outro. Por acaso, é outro. Que também gostam, porque os meus sobrinhos gostam de outras músicas que remédem a eles. E ele tinha-me pedido... Ele tinha-me falado e eu queria um autógrafo para ele. E o Ed Sheeran só tinha um disco. E estava cá e tocou, se não me engano, no dia que até havia a homenagem a António Variações, ele foi dos primeiros a tocar no palco-mundo. E eu pedi para entrevistá-lo e fui lá à porta do camarim dele e entrevistei. E foi espetacular. E como disseram, ele teve-se quase sozinho em palco. Eu depois vi-o mais tarde, no estádio do Benfica, a tocar também sozinho em palco, mas para um estádio inteiro. E, portanto, também ele já mostrava o que é que aquilo ia ser. Ele foi super simpático. Sozinho a esgotar estádios, é tudo para ele. Ele fez dois estádios cá, sozinho em palco. E já tinha feito... E agora, não sei se é sozinho ou não, mas vai ser bom de certeza. E é uma pessoa especial. Eu acho que vai ser um grande concerto. Muito bem. Então agora o pedido especial é individualmente. Podemos começar aqui pela tia Teresa. Uma mensagem de parabéns para os 20 anos do Rock in Rio em Portugal. Olha, eu queria dar os parabéns ao Rock in Rio, porque o Rock in Rio faz parte da minha vida e toda a minha família vai sempre ao Rock in Rio. E é um momento muito especial para nós todos, que vamos para irmãos, primos, tios. Toda a gente vai e toda a gente adora o Rock in Rio, porque é, como eu estava a dizer, uma coisa tipo o Expo 98, para quem se lembra como eu dou Expo 98. Mas não é um festival, não sei explicar, não são os momentos para se viver em família, e não só, e com amigos, e são momentos especiais. Não são só os concertos, o sítio também é importante. É uma coisa diferente e muito especial, que eu espero que continue assim por muitos anos ainda. E olá. David? É dar os parabéns a um espetáculo, a um evento que marcou a vida de todos nós, principalmente da minha vida marcou, profissional. Foi provavelmente o primeiro festival que eu fiz enquanto profissional de rádio, e enquanto profissional de qualquer coisa, portanto já há muitos anos. E é um festival que me acompanhou profissional e pessoalmente, e aquilo que a Teresa estava a dizer é, acima de tudo, um festival de família, e que tem uma aura um pouco diferente daquilo que nós normalmente costumamos associar a festivais. E é muito mais do que só as músicas, é aquilo que as pessoas dizem, é muito mais do que só as músicas, é muito mais do que só os artistas, é o espírito que se vive durante aqueles dias naquele festival. Portanto, muitos parabéns e venham mais 20 anos, 40. E eu gostava de cá estar, mas eu acho que não, mas pronto. Ora, Rock in Rio, uma só voz, uma canção, eu amo o hino do Rock in Rio, logo aí para começar, quando começa aquela guitarra, logo aí eu já arrepio. Portanto, de facto, faz parte também da minha história, que continuem muitos e bons anos, e também com mais visitas ao do Brasil, eventualmente, pode acontecer, não sei, só fui uma vez, também já não me lembro bem, que a minha memória é péssima. Bom, fica aqui o recado. E de facto, para mim, de vários festivais que vou, eu digo sempre, para mim, Rock in Rio é o melhor, é onde eu me sinto melhores, é onde se criam as melhores memórias, e portanto, muitos parabéns. E queremos continuar todos a cantar numa só voz e uma canção, sem dúvida. Muito obrigado por terem assistido a este episódio até ao fim. Já sabem, têm muitos mais episódios de Rock in Rio Untold Stories para explorar. Visitem o Instagram do Rock in Rio, o Instagram da RFM, os sites oficiais, comprem bilhete, e vemos lá. Até já. Até já. Até já. Até já. Obrigado.